Oi queridos, nós estamos aqui na Água Branca, Parque da Água Branca Eu estou com a Thalita, estou com o Jorge, estou com a Nath E a gente vai fazer uma fotinho bacana com o celular Vou dar dica de celular para vocês aqui Em primeiro lugar, desliga o HDR se o seu celular tiver HDR Então desliga, beleza? Use o celular deitado, porque de pé, para pessoas, ele distorce muito E a câmera, sempre a traseira, não a da frente Porque a traseira tem mais megapixels, mais latitude Então a Thalita está aqui, coloquei ela com o background bem texturizado Vou usar uma luz lateral que está vindo daqui E aqui tem uma luz negativa, então isso me dá um ponto de interesse muito forte Para exaltar totalmente o formato do rosto dela, assim por diante E aqui a gente vai enfatizar o olho dela, tá bom? Então vou pedir para ela abaixar um pouquinho o queixo O celular, vou fazer um clique na Thalita Ele vai traquear e eu vou abaixar a exposição Baixei um pouquinho a exposição, pronto Um, dois, três, fechou Mais uma, um, dois, três, fechou Vou usar o celular de pé Eu me afasto um pouco para depois dar um zoom Porque depois na hora do crop eu dou o zoom Porque eu tiro totalmente a distorção Beleza? Vou fazer um pouco mais longe Aqui Beleza? Vou abaixar um pouquinho a exposição Pronto E a foto está aqui Olha a foto como ficou aí Vou abaixar um pouquinho 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 O que é isso?